Olá, estou de volta, acabou de passar agora o Natal, vamos começar o novo ano já daqui a uns dias e não há melhor forma de começar que é em alta rotação, com toda a força. Vamos começar então no dia 3 de Janeiro com um abinário espetacular chamado precisamente em alta rotação, para garantir que o nosso ano vai começar da forma mais rápida possível. Neste abinário espetacular vamos fazer avaliação do ano que passou, identificar as falhas, encontrar correções e estabelecer um novo plano para o próximo ano. Neste abinário vais aprender a identificar os teus aliados, a identificar os teus inimigos, portanto, saberes com quem é que deves juntar e de quem é que deves afastar, de que pessoas, de que ideias, de que condições. Então nós sabemos que nós absorvemos o que se passa à nossa volta e retribuímos também o que se passa à nossa volta. Então para isso nós temos de estar rodeados de pessoas positivas, pessoas com projetos, pessoas que sabem para onde vão. Essa é uma das coisas que nós vamos falar no abinário. A outra das grandes coisas é que vamos garantir que o próximo ano vai ser o melhor de sempre. E como? Vamos começar de duas formas extraordinárias. As duas melhores formas possíveis de nós podermos iniciar este novo ano. A primeira é participando no abinário e aprendendo. Aprender a estabelecer objetivos, a desenhar tarefas, a fazer planos de ação, a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, essas coisas todas. Por um lado aprendendo, por outro lado contribuindo. O valor do ingresso, do bilhete, que são 23 euros, reverte inteiramente a favor do programa desta instituição extraordinária chamada Feed the Children. Perdoem-me o inglês. É uma instituição auditaríssima, muito auditada nos Estados Unidos e que funciona a nível global, com o qual a For Life colabora também. Tendo desenvolvido um produto específico para ajudar essas crianças. Esse produto chama-se Fortify e custa precisamente 23 euros, um pacote com 24 refeições completas. Para muitas crianças, essa refeição que nós vamos fornecer é a única refeição quente do dia, uma refeição muito nutritiva. Então, fazemos estas duas coisas ao mesmo tempo. Aprendemos, relacionamos e também ajudamos aqueles que precisam mais. Com o estômago vazio, a inteligência também não se pode desenvolver e as nossas capacidades mentais, culturais e espirituais também não se podem desenvolver. Então, vamos iniciar destas duas formas espetaculares. Compre o teu bilhete já, o teu ingresso, compre-o já aqui no site. 23 euros, que revertem inteiramente para a compra de 24 refeições. Por causa da tua entrada, do teu bilhete, há uma criança que vai ter uma refeição quente por dia durante 24 dias. Um grande abraço, não percas tempo e inscreve-te já. Até lá. Tchau. 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 Tchau.